Para evitar infração no trânsito, é importante dirigir com atenção. A fiscalização está para todos os lados. A gente é controlado o tempo todo, fiscalizado em todas as vias. Eles reclamam tanto de multas e tudo e não querem cumprir a legislação. Então, acho que tem um grande erro aí. Pagar as multas é ruim e ainda mais quando tem que ser à vista. Para facilitar a quitação das dívidas dos veículos, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, autorizou o pagamento de multas e outros débitos no cartão de crédito. Isso possibilitará uma melhor arrecadação por parte dos órgãos de trânsito, que receberão à vista o valor total e também uma possibilidade do pagamento mais módico, mais controlado e planejado pelo cidadão através do parcelamento. O parcelamento já foi adotado em Minas Gerais e Pernambuco e está em fase de implantação em mais quatro unidades da federação. No Distrito Federal, o serviço vai começar a partir de abril nas unidades do DETRAN e pela internet. O cidadão poderá presencialmente ou via site acessar a opção que melhor lhe agradar de parcelamento e ver qual o nível de juros, se enquadra ou não dentro do orçamento dele. Aí sim, ele poderá optar em parcelar os débitos, tanto de veículos ou aqueles de multas, somente de multas. Em Minas Gerais, por exemplo, até o IPVA pode ser parcelado em até 12 vezes e em breve esse serviço deve estar disponível em outros estados. Receber uma multa de trânsito ninguém gosta, mas o pagamento parcelado pode facilitar a regularização do débito. Multa de qualquer maneira é ruim, mas como tem que pagar, não tem outro jeito que se puder dividir melhor.